Alta tensão na Assembleia Geral da ONU, reunida numa sessão especial para votar uma resolução dos países árabes que apela ao fim da guerra em Gaza. Israel insiste que é uma guerra contra o movimento terrorista Hamas. O representante palestiniano nas Nações Unidas diz que é um massacre do povo palestiniano. O embaixador israelita voltou a atacar a ONU, que descreveu como uma organização quebrada e moralmente corrupta, e rejeitou a resolução que apela ao cessar fogo. Discursos amargos para as Nações Unidas, para além do sofrimento dos civis, os bombardeamentos israelitas mataram 39 dos seus trabalhadores em Gaza. Legenda Adriana Zanotto